Oi gente, primeiro eu preciso dizer o óbvio, não é? A vida pessoal e sexual do Bolsonaro e com sua esposa não é algo que de fato nos interessa. Mas esse vídeo tem uma certa razão de ser, não só pela polêmica e pela repercussão, mas tem uma outra razão de ser, porque mostra um pouco do pensamento paranoico que o Bolsonaro tem, é claro que esse pensamento pode ter outras razões para além das que a gente vai tratar aqui, pode ter a ver com insegurança, por uma série de questões, pode estar relacionada com uma série de outras questões, mas tem uma questão política, política, porque Bolsonaro costumeiramente mostra que estão contra ele, tem gente atrás de mim, não no sentido do que você pensou. Mas tem, e isso daí informa muito da visão de mundo dele, inclusive dessa paranoia que ele tem com o comunismo, né? Então nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes também nesse comentário. Bem, toda essa confusão começou com essa notícia, né? Isto é, de um suposto caso extraconjugal de Michele Bolsonaro e Osmar Terra, nome de ex-ministro nos assuntos mais... O nome do ex-ministro foi para os assuntos mais comentados, né? Os internautas divulgaram várias notas onde o ex-ministro Osmar Terra estaria com a primeira-dama Michele Bolsonaro e sugere que sua demissão tem relação com o ciúme de Bolsonaro, o que, aliás, é possível. Então o ciúme dele teria uma relação com decisões políticas, né? Um suposto caso extraconjugal no Palácio do Planalto mexeu com a internet. Quem estaria envolvida? Ninguém menos do que Michele Bolsonaro e o ex-ministro Osmar Terra. A primeira-dama vem demonstrando certo desconforto no casamento com o presidente Jair Bolsonaro, de acordo com a informação da Isto É. Mas também quem teria muito conforto num casamento com Jair Bolsonaro, né? Enfim. Ela chegou, inclusive, a viajar sozinha pelo país com Osmar Terra, o que seria o principal motivo de sua queda. Em julho de 2019, a primeira-dama e os então-ministros da Casa Civil Onisulonizoni e da cidadania Osmar Terra assistiram juntos uma sessão de cinema em homenagem aos 50 anos do primeiro pouso do Homem à Lua. E Osmar Terra negou, em nota, notícias sobre o suposto caso com o Michele Bolsonaro. Mas percebam, mesmo que o caso não tenha acontecido, e eu tendo a acreditar que provavelmente não aconteceu, a percepção, muitas vezes, é a realidade. A percepção de muitas pessoas é que ele aconteceu. Então, isso afeta a segurança do Bolsonaro, que tem o quê? Um pensamento paranoico. Acha que o mundo está contra ele, que os comunistas vão perseguir ele. E é claro que esse pensamento paranoico foi muito reforçado pelo atentado que Bolsonaro sofreu. Ao ter sofrido o atentado, algumas pessoas duvidam do atentado. Eu tive acesso a informações, inclusive de médicos e tal, que, enfim, eu acredito que aconteceu o atentado. Com base nas informações que eu tive acesso, além do que eu não acredito que você teria conseguido subornar todos os médicos, enfermeiros e todo mundo envolvido. Mas esse atentado, que foi uma pessoa desequilibrada, que realizou, fortaleceu uma coisa paranoica dentro do Bolsonaro, que é característica, inclusive, como o Humberto Eco demonstrou, tem um texto dele sobre isso, eu já falei sobre esse texto aqui no canal antes, é uma das características do que o Humberto Eco chamou de ur-fascismo, o fascismo eterno. Acreditar que estão se organizando contra você, achar que existe um complô, que os outros estão conspirando para te prejudicar, é uma das características dessa forma de pensar. E quando essa paranoia entra na vida pessoal, entra a ideia de que, mesmo que não tenha acontecido nada, ele imagina que, ah, se Michele estava com as matérias, ele poderia estar querendo alguma coisa. É bem provável que ele queria apenas se projetar, usar dessas pessoas para se projetar. Poderia ter um outro interesse? Poderia. Mas isso nasce da própria insegurança que ele tem com a relação com a sua esposa. Eu me lembro que eu já viajei na época que eu estava namorando com minha esposa, nós não éramos nem casados, e em nenhum momento passou pela minha cabeça que ela poderia estar me traindo só porque eu estava longe e sem falar com ela há muito tempo. E eu tenho plena confiança nela como eu acredito que ela tem em mim. As relações saudáveis, eu falo não só da minha relação atual com minha esposa, mas minhas relações anteriores, relações saudáveis, você confia na pessoa, até o momento que a pessoa te dê motivos para desconfiar. Mas a pessoa paranoica, a pessoa que tem síndrome de perseguição, essa pessoa não tem essa facilidade de confiar. E a relação é uma relação não de amor, de afeto completo, de troca, de confiança, é uma relação muito mais baseada em outro tipo de troca. Um dá poder, pode dar riqueza, pode dar acesso a certas coisas, e a outra pessoa dá juventude, beleza, status de estar com ela, enfim. Basta olhar para o Michel Temer e a esposa dele para entender essas trocas que muitas vezes acontecem. É claro que é possível existir amor genuíno entre pessoas com faixas de etária tão diferentes, e com todas as características ali, é possível. Mas, sejamos francos, não é o mais provável. E certos relacionamentos parecem mostrar isso. O Osmar Terra já soltou uma nota negando, né? Ele disse, A matíria se superou também me agredindo, e aquilo que eu tenho de mais sagrado, a minha família, a minha integridade moral, é o lixo da esgotosfera nas redes e em setores da imprensa, não conseguirão nos constranger. Enfim, se vitimizando terrivelmente, não é? E, Osmar, isso daí se trata de um boato, não é? O Estué publicou, mas não há certeza sobre isso, então... Por favor. E você viajou o país com a Michele Bolsonaro, e isso pode ter atiçado o ciúme do Jair Bolsonaro, mesmo que não tenha acontecido nada entre você e ela. Então, você deveria estar tratando isso como um mal-entendido, como uma percepção equivocada sobre a sua relação de amizade com a Michele, enfim. Ninguém está aqui te acusando de cobiçar uma mulher casada, de descumprir um dos dez mandamentos. Porque esse pessoal muito cristão, eles ficam muito preocupados com isso, né? É que você estaria acusando eles de descumprir um dos dez mandamentos, né? Enfim. Mas o que é interessante, verdadeiramente interessante nesse episódio, é justamente essa dimensão de paranoia do Bolsonaro, que pode ter levado ele a demitir um ministro por suspeitar que ele estaria ou interessado na Michele nesse ponto de vista, ou querendo se aproveitar dela para aumentar a sua própria popularidade, né? Então, ele não tem aquela confiança na relação. Porque não foi dada nenhuma outra razão para essa demissão. Isso mostra um pouco da psicologia, do jeito de pensar do Bolsonaro. E se vocês olharem para o Donald Trump e para outras lideranças desse movimento de extrema direita, vocês vão ver uma paranoia muito, muito, muito semelhante. Ou seja, sempre culpando a imprensa, sempre dizendo que a imprensa está perseguindo eles, sempre dizendo que existem forças ocultas do comunismo, nos Estados Unidos, da imprensa liberal, perseguindo eles e prejudicando eles. E é engraçado que essas pessoas que sempre criticaram tanto um suposto vitimismo, quando existe qualquer tipo de acusação desse tipo, elas entram numa vitimização mais gratuita que existe, absurda, totalmente intensa. Quando você poderia vir ao público e dizer não, isso é só um boato, não tem nada a ver, e vocês não estão falando com nada, isso não me atinge porque não é verdade. Essa seria uma forma mais adulta, eu diria, de reagir a isso. Mas essas pessoas reagem assim porque elas sabem que os bolsonaristas, eles acreditam nos boatos. Porque eles sabem que quando eles fazem boatos, quando eles criam notícias falsas, as pessoas acreditam. E uma vez sabendo que o seu público acredita nos boatos, acredita em notícia falsa, se for feita uma notícia falsa ou verdadeira, eu não sei. Mas vamos supor que seja falsa sobre eles. Eles se aborrecem, enlouquecem desse jeito porque eles sabem que boa parte do público acredita, que boa parte do público compra, que boa parte do público vai criticar ele, o público dele, especialmente. Que não é um público, como eu espero que seja o nosso, que checa informações, que verifica, que fica na dúvida, que levanta as questões, que bota um ponto de interrogação. e reflete. Eu acho que essa tem que ser a grande diferença nesse momento político. Enquanto essa direita está botando um monte de pontos finais nas questões e querendo colocar tudo numa divisão entre certo e errado do ponto de vista moral, em tudo, em todas as questões, nós temos que reintroduzir reintroduzir a ideia de que para afirmar algo nós precisamos de boas evidências e quando não temos devemos evitar. Então, ter dúvidas não ter a dúvida não é uma coisa ruim em si, pelo contrário, a dúvida estimula a busca pelo conhecimento e aí a superação da dúvida se dá justamente pelo confronto do que você não sabe com aquilo que está disponível para você saber. E nós também precisamos diferenciar da gente ter a confiança nas relações institucionais para a gente resgatar uma ideia de que a gente não vai ficar permanentemente paranoicos. Então, eu vou criticar o Congresso, o STF e com base em coisas concretas. Eu não vou ficar aqui dizendo o Congresso está conspirando contra o Brasil e... Não, o Congresso está respondendo a interesses corporativos de classe e que grandes corporações e grandes empresários influenciam congressistas porque financiam suas campanhas. Se trata não de uma conspiração mas de um reflexo de interesse de classe. Eu não vou ficar dizendo ah, o STF está conspirando contra o Brasil. Não, não. O STF é formado por seres humanos muitos deles com visões de mundo algumas que eu concordo outras que eu discordo e eles refletem nessas visões de mundo também pressões que existem na própria sociedade pressões que existem na política. Então, um conjunto diversificado de fatores influenciam nas decisões do STF. E nós devemos analisar e criticar quando entendemos que merece a crítica. Essa tem que ser a nossa diferença. A habilidade de exercitar a crítica sem perder a razão. Nós não podemos entrar no jogo e absorver as piores características daquilo que nós queremos superar. Porque se nós absorvermos de que vale derrotá-los. nós temos que derrotar sendo diferentes não nos igualando. E era essa mensagem desse vídeo de hoje que pega essa polêmica para fazer uma reflexão maior como aliás é um costume aqui do canal. Porque com um título como esse a gente atrai o público mas depois a gente reflete de uma forma um pouco diferente e mais madura assim eu espero sobre essa questão. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.